Isso, tá? Então, levando em conta tudo que vocês têm observado, analisado, pensado, lido sobre o período atual, você vai escolher algum desses fatos para escrever a crônica da recuperação, tá? Levando em conta também as características da crônica, tá? Então, sobre a produção de texto, é isso, tá? Mais alguém tem alguma dúvida? Sobre a recuperação? Por enquanto, não. Não? Tá. Como que foi se feita a recuperação, Cecília? Do dia 18 ao dia 23. Quando, por não, Tati? Como? Vocês vão ficar numa sala virtual, assim, vão receber... Como a gente fez essas provas de formulário, só que, claro, vão ser provas mais longas, com conteúdo inteiro, né? E algumas questões não são de marcar, algumas são de escrever. Tá? Na minha vai ter uma de escrever e depois a redação. A redação você tem que ir mandando antecipadamente, né? Até sexta-feira, meio-dia. Tá bem? Henrique não entendeu ainda ou não tinha entendido e agora entendeu? Ah, esse recado que tu botaste foi agorinha ou foi antes? Não entendeu ainda. O que que tu não entendeu, Tati Henrique? Henrique? Ele tá escrevendo, pede. Abre o microfone e fala, Henrique. Eu não entendi o que a gente tem que fazer naquela folha. Na folha, nada. Tu tá fazendo uma outra folha. O que tá sendo pedido ali. Tu não pode não ter entendido nada depois de ter lido e depois da explicação de agora. Então, tenta fazer uma pergunta, assim, do que que realmente tu não entendeste. Tá, peraí. É porque tu ainda não tinha lido, eu acho, né? Posso te ler agora. É isso? Henrique faz assim, ó. Lê em casa. Lê assim depois da aula. E se houver dúvida, tu faz a pergunta na... Ah, mas na próxima já não dá. Então, lê agora e pergunta. Queres ler em voz alta? Que aí os outros ficam sabendo o que é. Bom, enquanto isso, a gente segue o barco. Os capítulos que vão cair do livro na prova são... A permuta, né? Que a gente já conversou. Lição de box número 1. E tio Jacob, ou Jacob. Ou Jacob. Tá? Essa do tio vai até a página 57. Então, quem acha que precisa reler... Reler tudo até a página 57. Quem vem lendo e entendendo e participando das discussões... Lê a lição de box que a gente vai ler agora. Tá? Que é na página 49. Até a 57. Tá? Tem uma... Anotaram? Tem uma frase da página 39... Que eu queria chamar a atenção... Que diz assim... Página 39, lá... O penúltimo parágrafo. Se quiser acompanhar. Queres ler, Tiago? O penúltimo? É... Receio que meu filho... Receio que meu filho não tenha sido abençoado com a graça de um atleta, Max. Acrescentou meu pai. Mas ele tem a quem puxar. Nunca foi de esporte também. Tá. Que figura de linguagem tem nisso aqui? Receio que meu filho não tenha sido abençoado com a graça de um atleta. O que que na verdade esse pai quer dizer? Ele não nasceu com... O filho não é atleta, que é um atleta ruim. Bota um pouquinho mais baixo o teu volume, porque fica dando um tipo um chiado. Não sei se ficou... Os outros conseguiram entender o que a Giovanni disse? Um atleta ruim? Falou em atleta ruim? Giovanni, pode falar de novo? Foi isso aí. Fala, não é porque estava ruim o que tu disseste. É que deu um chiado, assim. Eu acho que eu entendi tu dizendo não sei o que. Um atleta... Mas foi o que tu viu? Foi tudo isso? Sim. O pai, quando ele diz não foi abençoado... Acredito, receio que meu filho não tenha sido abençoado com a graça de um atleta, ele queria dizer isso, que ele era um atleta ruim. Por que que ele não disse meu filho é um atleta ruim? Para não deixar o filho triste? Muito bem, para não deixar o filho triste. Que tipo de vocabulário ele usou? Que tipo de palavra ele usou? Em vez de dizer meu filho é um atleta ruim? Profe, pode repetir a pergunta que falhou? Daí não entendi. Qual é o recurso que ele usou para que as pessoas entendam que o filho é um atleta ruim, sem ele dizer uma palavra tão pesada quanto ruim? Ele é ruim. Que ele não foi abençoado? Aham, ele não foi abençoado. Se ele considerou uma palavra mais... Mais o que do que ruim? Leve. Mais leve, Luísa. Mais leve. Qual é a figura de linguagem quando a gente troca uma palavra que a gente considera muito pesada por outra que a gente considera mais leve, menos grosseira? Vitor? Lembra? Não, lembro, professor. Quem é que lembra disso? Eu acho que foi o Luísa. Vai, Giovanni. Eufemismo? Muito bem, Matheus. Muito bem. Um eufemismo. Então, um eufemismo, lembram? É essa figura de linguagem. Quando a gente considera que aquilo que a gente vai dizer pode magoar, pode ofender a pessoa, então a gente troca por uma expressão mais leve, mais educada, mais polida, menos grosseira, né? Para que a pessoa não se ofenda, mas sem a gente perder a oportunidade de dizer o que precisava dizer. Às vezes, lembram que a gente viu que às vezes o eufemismo demonstra o preconceito da pessoa. Quem é que lembra de um exemplo que usar o eufemismo mostra que a pessoa é preconceituosa? Trava o preconceito com o Luísa. Oi, Luana? Eu vou falar. Qual foi a tua pergunta? Um eufemismo que pode ser preconceituoso? Que mostra que a pessoa usou o eufemismo porque ela tem preconceito contra aquela palavra. Tiago tinha dado um exemplo? Horrível? Tem algumas palavras que na nossa... Eu sei se eu chamar o negro de preto? Não sei. Por exemplo, preconceito contra a cor, né? As pessoas, em vez de dizer negro ou preto, o que elas dizem? Afrodescendente. O político é politicamente correto. Moreno, de cor, né? E muitas, muitas características na nossa sociedade são consideradas defeitos. Elas são características. Por exemplo, ser velho não é um defeito. É uma característica. Mas a gente se acostumou que o bom é a juventude e tal. Então, chamar alguém de velho normalmente é uma ofensa. Então, as pessoas trocam por um eufemismo. Por exemplo... Em vez de falar velhice, falam... Senhor de idade. De idade. Melhor idade. Que é uma bobagem, né? Porque velho não era pra ser um defeito. Era pra ser só uma característica. Ninguém se ofende de ser chamado de jovem. Mas também não é um elogio. Não deveria ser. Deveria ser uma característica. Gordo também é outra palavra que as pessoas não dizem ou dizem só como ofensa. Apesar de que ela é só uma característica. Se eu disser um homem magro, ninguém acha que eu estou ofendendo esse homem. E se eu disser um homem gordo, o que as pessoas costumam dizer? Ah, isso aí depende de como o cara fala a palavra. Como é, Giovanni? Eu acho que isso aí pode depender bastante. Isso. O que fala do magro. Do jeito que a pessoa fala. Muito bem. Depende, claro. Porque depende do jeito que a pessoa fala. Se a pessoa fala como uma ofensa, né? Ou não. Se está falando como uma característica. Que é como deveria ser. Agora, se é como uma característica, não precisaria ter um eufemismo. Não precisaria a pessoa dizer assim. Não, tu não é gorda. Tu é fofinha. Excesso de gostosura. Não precisa. É gordo. É velho. É característico. Então, para muitas características que as pessoas consideram feia, ruim, defeito, elas trocam por um eufemismo. E outras coisas que são, por exemplo, para não dizer o fulano roubou uma coisa minha, meu colega, o que que eu digo? Pegou. Pegou, emprestado, não devolveu. Levou sem querer. Dá um jeito de parecer que não... Então, nessa frase, o pai do menino usa um eufemismo para não ofender o filho. Muitas vezes o eufemismo é mesmo uma delicadeza, assim. É um jeito da pessoa dizer uma coisa verdadeira sem ofender o outro. Tá? Por exemplo, quando a amiga da gente, ou o amigo, está com uma roupa, ou com algum objeto que não ficou bem, que às vezes ficou horrível, o que que a gente costuma dizer? Não ficou muito bom. Não ficou muito bom. Ficou péssimo, mas a gente só diz que não ficou muito bom. É um jeito de usar o eufemismo. Tá? Não conseguiu os objetivos. Reprovou. Então, é isso. Então, peguem o livro na página 49, lição de boxe, número 1. Que bom te ver, Liz. Quando a gente pensa em quem é que estava na aula, as primeiras pessoas que a gente lembra que estavam na aula são as que têm a câmera ligada. Os outros a gente tem que pensar. se leu, se falaram alguma coisa. Quem é que vai ler pra nós? Arthur, começa. Arthur? Lição de boxe, número 1. A multidão começou a se dispersar por volta das 11 e ainda não havia qualquer sinal de minha mãe. No fim da noite, Hilde e eu voltamos ao porão e embrulhamos dois quadros de Max em papel pardo, as únicas telas vendidas na noite toda. Hilde segurou o barbante no lugar com seu dedinho polegar enquanto eu fazia os laços, prendendo a embalagem no lugar. Minha mente disparava cheia de entusiasmo diante da possibilidade de treinar com o Max. Será que ele podia me transformar em um campeão? Será que nos tornaremos amigos? Ela é tão bonita, disse Hilde, melancólica. Quem? Fra Ondra. Parece ainda mais bonita do que no cinema. Queria que papai tivesse negociado aulas de beleza pra mim, assim como aulas de luta pra você. Aulas de beleza? Dei-me conta de que Hilde estava pensando em Fra Ondra tanto quanto eu estivera pensando em Max. Ela adorava o cinema e nós íamos às matineses de fim de semana no grandioso teatro Noendorfplatz. Sempre que possível. Hilde gostava de sentar perto de modo que todo seu campo de visão fosse preenchido pela tela gigantesca. Ela parece tão perfeita, o oposto de mim. Ela abaixou os olhos escuros. Eu não havia percebido que minha irmã era sensível à sua aparência dessa forma. Hilde tinha apenas oito anos. Você não precisa de aulas de beleza, Winzig. Falei. Mas eu sou tão morena. Não há nada de errado com isso. Fácil pra você falar. Você é claro. E o que me diz de Claudette Colbert e Myrna Loy? Claudette Colbert tem cabelos vermelhos. Bem, quanto a Louise Brooks, ela tem cabelos ainda mais escuros que os seus. Acho que sim. Se quer saber, Frau Andra, é que podia ter aulas de beleza com você, eu disse, erguendo-lhe o queixo. Obrigada, Spatz. Ela me dirige um sorriso fraco. Vem, é melhor voltarmos lá pra cima. Deu até aí. Legal, Arthur. Obrigada. De quem que eles falaram, então? Sobre quem eles falaram aqui nesse trecho? Eles estavam falando da mulher do Max. Muito bem. Da mulher do Max. Então era como se fosse, assim como o Max era um ídolo pro Carl, a mulher do Max, a Frau Ondra, lembram o que quer dizer Frau Ondra? O que quer dizer Frau? Senhora Ondra, tá? Frau é mulher, senhora. Então era, assim, ídolo pra menina, a Edy. E por que ela chamou a atenção da menina? Porque ela tinha insegurança pra beleza e a mulher era muito bonita. Muito bem. Tá? Então a beleza, o cabelo, a cor do cabelo, o jeito do cabelo, a menina tava obcecada pela aparência, né? E eu ia perguntar uma coisa aqui. Ah, que ela fala Claudete Colbert, Minna Loy. Quem são essas pessoas, parece aqui? Vejam, são nomes em inglês. Louise Brooks, eles estão na Alemanha. E antes dizia que eles iam às matinês do fim de semana, ela adorava cinema. Então quem é, talvez sejam essas pessoas. Atrizes. Atrizes, são mesmo, tá? São atrizes. Então a menina fica se espelhando, né? Comparando com essas atrizes. Tá? Eu pesquisei depois de ler o capítulo. Oi, Matheus? Eu pesquisei depois de ler o capítulo. Que legal, Matheus. Que legal. Olha só, eu conheço dois irmãos bem... São senhores, tá? Pessoas bem velhinhas. A mulher se chama Claudete E o irmão se chama Colbert Porque a mãe deles Já morreu, era uma... Dessa época aí Adorava tanto essa atriz Que quando ela teve Dois filhos Ela botou o nome na menina E o sobrenome da atriz no menino Como se fosse o primeiro nome Entenderam? Digam o nome de uma atriz Que eu quero que vocês conheçam O nome que vem à cabeça Assim, primeiro Vocês conhecem, por exemplo Sandra Bullock? Sim É como se uma pessoa Tivesse dois filhos Uma menina e uma menina E botasse o nome da menina De Sandra E o nome do menino de Bullock É, sacanda Eu acho muito engraçado Esses senhores Eu acho até que o seu Colbert Já faleceu É... E o que quer dizer Matinê? Ó, dentro do contexto Vocês vão ver o que é Ela adorava cinema E nós íamos as matinês De fim de semana No grandioso teatro Nollendorfplatz O que pode ser? De manhã? É, matinê A palavra Tem a ver com de manhã Tá? Em português Ela pegou O sentido de de tarde Errado, né? Então, a matinê É a sessão do cinema Da tarde Quais são outros Estrangeirismos Que a gente Pega de outra língua E não são usados Com esse sentido Na outra língua Que vocês já conhecem? Pendrive Pendrive Não é usado Com esse sentido? Não, eu não me lembro O que é Mas não é o mesmo Significado Outro Outro que é Toda hora Que quando vocês Aprendem inglês Vocês já aprendem Que essa palavra Não é isso Em inglês Shopping Né? Shopping Como é que é Shopping Em inglês? Comprar É comprar E o prédio? Mall E, por exemplo Smoking O que é um smoking? Fumante Smoking É fumar Fumar Fumando E o que que Em português é? É aquela roupa É Ah, não entendi Um terno Um terno Aquela roupa De homem, né? Um smoking Em inglês É um tuxedo Tuxedo Como é que são Como é que se chama O processo Que se formou Essa palavra Em português? Smoking É matinê E eu sei Sabe Sabe Tem que saber Como é que se chama O processo Quando a gente Pega uma palavra De outra língua E usa Hã? Lingerismo? Viu como saber? Então, eu achei Que como é que ela Terminou esse significado Na nossa língua Dei Eu não sabia Ah, entendi Sim, muitas vezes A gente traduz errado É como a história Do push, né? Em português Que é Às vezes a pessoa Pega a palavra E entende ela Errado Vamos lá Quem vai continuar A leitura? Voluntário? Quando tornamos A subir Eduarda Oi? Oi? Como a página 50? 50 Bem mais pra baixo Diz assim Quando tornamos A subir É pra mim ler? Sim, faz favor É pra eu ler Tá Quando tornamos a subir A maior parte Dos clientes Já nos Embora E Max Vestiam Um casaco Diante da porta Lá Dos dois quadros Através Dank Disse Max Agora É a sua primeira lição Ele levou Uma bolsa E tirou Uma pequena bola De borracha vermelha E rapidamente Esquicara no chão Na minha direção E senti a mão Para apanhá-la No ar Atrapalhei Momentaneamente Mas logo Minha mão A envolveu Com firmeza Muito bem Você tem reflexo Disse ele Mantenha essa bola No bolso E pegue-a E aperte-se Se estiver andando Em algum lugar O lutador Precisa de Não ter dedos fortes Prequei a bola Rapidamente Algumas vezes E senti os músculos Nas costas Da minha mão Se flexionarem De forma agradável Eu nem sabia Que tinha A noite Eu ainda não havia Acabado E já senti Que estava Ficando mais forte Próximo passo Continuou ele Você tem carvão Ou madeira Em casa Não surprete Ter uma caldeira A carvão Ótimo Disse ele Quero que fale Com o superintendente Diga a ele Que você quer alimentar A caldeira Com carvão Usando o mar Todas as manhãs E todas as noites Eu tenho certeza Que ele irá concordar É um trabalho Ardo e sujo Mas é ótimo Para os braços e ombros Ok Falei Vocêzinho Obrigada Duda Vocês entenderam O que que é Você precisa Só um pouquinho Vocês entenderam O que que significa Essa caldeira aí De carvão Não 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 Vitor Entendeu Não entendi É como se fosse Imaginem que vocês vão Com uma pá Jogar o carvão Para dentro De uma coisa Que é meio alta Tá Que é como se fosse Uma lareira mais alta Uma churrasqueira Imaginem assim E ele vai ter que Encher isso Porque esse carvão É que esquenta O prédio Tá É um aquecimento Antigo Que era feito Com carvão Tá Então Ele vai ter que se oferecer Para fazer Esse serviço Para que Para exercitar Os braços Para exercitar Os braços Muito bem Que é um trabalho Bem pesado Bem sujo Porque sujo Por que Eu acho que O carvão Oi? Isso Por causa do carvão Tá O carvão Vai soltando Aquela fuligem Então ele vai ficar Bem sujo No fim do serviço Mas vai valer a pena Por que Que o Max Está fazendo Serviços Desse tipo Está fazendo O Cal Fazer serviços Desse tipo Porque ele tem certeza Que tem É para ganhar músculo Mas ele tem certeza Que isso vai ter Lá no prédio do menino Tá Não é a mesma coisa Que eu dizer Vai na academia Do teu edifício Sim Mas pode ser Que a pessoa Ali onde ela mora Não tem Tá Isso vai ter Terceira Então essa segunda Parte Dessa primeira aula dele Vamos para a terceira parte Bruno pode ler um pouco Ok Ok falei Ok Ok falei Por fim você precisa ser capaz De fazer os 300 Os 300 É a base para se tornar Um pudilista Todos os dias você precisa Fazer 100 flexões de braços 100 abdominais 50 flexões na barra fixa E 50 minutos de corrido O que somando Dá 300 Que tal um saco de pancadas Logo do tipo Perguntei Vamos nos preocupar com isso Assim que você conseguir Executar os 300 Quando chegar lá Vai estar pronto Para sua primeira aula No ginásio Estarei de volta A Berlim Daqui a uns dois meses O que deve lhe dar Algum tempo Meu pai aproximou-se com Frau Onda E Hilde Para se despedir Foi um prazer Como sempre Sig Disse Mark Max Estendendo a mão Trocaram Aperto de mãos Obrigado por vir Max Embora tenha me roubado Replicou meu pai O senhor O senhor tem lindos filhos Herr Stern Disse Anne Ela se inclinou E deu dois beijinhos em Hilde Um em cada bochecha Especialmente essa aqui Hilde corou E respirou fundo Satisfeita Max Estendeu a mão para mim E trocamos um arpeito de mão Lembre-se dos 300 Vou lembrar Guter Nat Até breve Disse ele Papai pousou a mão No meu ombro E recebi um leve sorriso Que rapidamente desapareceu Assim que eles transpuseram a porta Senti sua mão Apertar com força Meu ombro Enquanto ele se virava Ora, ora Onde está sua mãe? Muito bem Então O primeiro passo da aula Foi? Matheus Diz quais foram as três atividades Dessa aula Primeira aula Tá dizendo A aula dele Com o Max, né? Levar o carvão Fazer os 300 E a terceira Não sei A terceira foi a primeira Na verdade Quem lembra? Ficar apertando a bolinha Ficar apertando Ficar todo o tempo Apertando aquela bolinha Todo o tempo que sobrar A pessoa Ficar Alguém tem uma coisa dessas? De ficar apertando? Não, mas queria Tem? Não, mas queria Ah, não, mas queria É, isso é muito legal Eu tenho uma Eu tenho uma que é De girar assim Girar o pulso Vou trazer na aula Qualquer dia E Mas é uma boa ideia, né? Ter alguma coisa Pra ficar Fortalecendo a mão E dentro dos 300 Então Tinha Tantas Sem abdominais Sem flexões Do braço 50 flexões Na barra fixa E 50 minutos De corrida O que que o Cal propõe Em vez disso? O que que ele Já tava louco Pra pegar? O saco de bancadas O saco de bancadas Que é o sonho De qualquer pessoa Que vai Que pensa em Aprender boxe, né? Pelo menos é o meu Cada vez que eu vou Numa loja Que tem um saco de bancadas Eu penso Ai, eu queria ter Um negócio desse E Ninguém tem Essa Esse Gosto Não? Daquela bem pequenininha Assim Que a pessoa Bate aqui na frente Do rosto Assim O sonho do Marcos Era isso ali Do Cal Era aquilo ali Mas o cara O que que o O Marcos Diz pra ele? Nicolas Na hora que ele pergunta Não seria bom Eu já começar Com o saco de bancadas? Nicolas Qualquer pergunta? Ué? Onde estava, Nicolas? Não, não sei Seu direito Estava Qual é a resposta Do professor Quando o Paulo diz assim Não seria melhor Ir pra um saco De pancadas? Que tal um saco De pancadas Ou algo parecido? O que que ele responde? Pra que ele Fazer os Trezentos Aqueles trezentos Lá primeiro Aham Muito bem Faz os trezentos aí Durante um tempo Luísa Quanto tempo O Cal vai ter que Ficar fazendo Esses Exercícios Da primeira lição Não sei Não Giovanni Luara Luara Henrique Dois meses Isso Luara Por que que ele Vai ficar fazendo Dois meses Esse exercício Esses Exercícios Luara Henrique Pra ganhar músculo Sim Pra ganhar músculo Porque ele Só vai voltar Pra Berlim Daqui a dois meses É Então Enquanto isso O menino Já vai Se fortalecer Pra quando O professor Voltar em Berlim Lembra que a gente Tinha visto Que ele só vai ter aula Quando o professor Estiver em Berlim Mas se ele fizer Os exercícios Só quando o professor Estiver ali Não vai funcionar Então Ele já encheu O menino De atividades Que como ele vai Estar muito motivado Ele vai fazer sozinho Pra que ele tenha As condições físicas Dali a dois meses Mais ou menos Dois meses Quando o Max Voltar Berlim Tá O que vocês acharam Desse capítulo Legal Vai Camila Legal Vírgula E agora Diz por que Que tu gostou Ai Eu achei Não sei falar Eu achei legal O que eu mais gostei Foi A permuta Não consegui ouvir Luana O que eu mais gostei Foi a permuta Coiá? Permuta A permuta A hora que eles Trocam As aulas Eu acho Que a partir daqui Que começa Tudo A ver com Pocas Começa a partir daqui Eu também acho Matheus Acho Que essa Esse capítulo É um É uma chave Luana O que tu achaste? Yasmin? 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 A Yasmin Tá na sala? Além do nome dela Tá ali? Ah Não sei Eu sei que ela tá Mas Tá Yasmin respondeu ali Diz por que Que tu achou legal Comenta uma parte Luana quer falar? Oi? Gente, olha só Eu preciso que vocês Quando Mesmo Claro Tem gente que gosta mais de participar Participa mesmo Sem eu pedir Mas quem não gosta de participar Pelo menos quando eu chamo Pra alguma coisa Apareçam Tá? Bom O próximo capítulo Que é o do tio Vocês viram que nesse capítulo aqui Duas vezes Se falou da mãe O que que tá acontecendo com a mãe nessa hora? A mãe apareceu muito nesse capítulo? A mãe na verdade sumiu Eles não sabem onde ela tá Isso A mãe não tá ali No outro capítulo Ela estava ali No meio da festa Agora não A mãe não tá Então O próximo capítulo A gente vai saber Onde está a mãe Tá? Quem é O título do capítulo Que é esse tio Tá? E o que que tá acontecendo Vocês vão lembrar Que Pra ler esse capítulo Devem lembrar Que isso aqui É o início Da Daquela perseguição aos judeus Né? Pra ler o capítulo Do tio Todo mundo vai ler o capítulo Mesmo quem não está Em recuperação Combinado? Então anotem pra ler Um capítulo Como todos os outros É um capítulo curtinho Tá? Uma, duas, três, quatro, cinco páginas Leiam pra próxima Segunda-feira Combinado? E quem vai fazer a prova Já lê pra prova também Tá? Esse capítulo É a volta Do... Não, não É o tio Tio Jacob Jacob Até porque Tipo, eu tô lendo livro virtual Dei tipo, as páginas São tudo São desconfigurados Mas aí É esse capítulo mesmo Mas aí vai pela ordem Ó, tô mostrando aqui, Luana Tá? Se o número da página não é o mesmo Mas vai pela ordem Vai ter o primeiro A lição de box Que vai cair na prova Pode reler, tá Luana? E esse aqui Ah, achei Tá Deixa um Pim aí Marcando ele Tá? Vou Terminar a gravação Alguém tem mais alguma pergunta? Não Então Bons estudos pra todos Pra você E aí